Isso, pode começar a limpar e a sujeira você colocar no balde. Agora pode limpar já no balde, já leva o balde para lá. Espreme bem, mas isso leva ela seca com você. Tenta secar bem a buchinha. Isso leva o balde com você até lá. Aí, aí tá bom. Esse produtinho aí é bom, viu? Esse detergente, ele chama detergente aniônico. Ele não faz espuma, percebeu? Quase. E ao mesmo tempo que ele não faz espuma, ele limpa bem. Só não pode deixar aparecer, cair muita sujeira na água. Já vai limpando no balde. Tchau. 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 Tchau.